Fala meus lindos, estamos chegando agora em outubro e estamos aqui com os lançamentos de outubro que eu achava que outubro a gente ia ter uma diminuída na poeira de lançamento de games entretanto outubro também tá muito bom, só que a diferença é que outubro a gente não tem tanto jogo de 100 horas assim né, 60 horas tem joguinhos longos, mas a grande maioria são jogos mais curtos, mas ainda assim tem muito título ainda pra lançar este ano e outubro ainda é um mês bem movimentado e hoje nós vamos falar disso aqui, de 15 joguinhos aí que vão lançar em outubro pra vocês ficarem ligeiros, já ficarem informados sabendo de tudo que vai sair mesmo que você vai jogar talvez só um deles aqui então deixa de começar, não se esqueça, dê seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo vamos começar com o Disgaea 7, guys eu tomei um susto porque já estamos no Disgaea 7 sendo que o Disgaea 6 parece que saiu há tão pouco tempo atrás, eu não tive nem chance de jogar ainda mas o Disgaea é um jogo que eu gosto, mas ele é um jogo bem de um público específico né é um jogo de turno tático, onde você tem vários personagenzinhos e um jogo extremamente exagerado lá no seu pós game ali onde você deixa seus personagens muito fortes com levels extremamente absurdos e etc é um jogo que você joga e você continua jogando mesmo depois de zerar o que pode vidrar alguns jogadores eu gosto bastante do Disgaea, mas ele já lançou inclusive no Japão e ele tá saindo no ocidente agora em outubro né parece que a gente tá em 2002 onde isso acontecia, lançava primeiro no Japão mas enfim, e nós temos aí o Disgaea 7 aconteceu a mesma coisa com o 6 né mas é um joguinho bacana cara quando eu tiver um tempo eu pego pra jogar o Disgaea, porque Disgaea aí passa um pouquinho do limite de tamanho, que são jogos bem longos né contradizendo o que eu disse logo no começo do vídeo né mas enfim e nós temos o jogo do Hellboy Hellboy Web of World esse jogo, ele é um jogo que bem estilo cartunzão mesmo ali onde você vai jogar com o personagem Hellboy né e é um jogo de ação hoog-like e conta a história original criado ali junto com a Dark Horse Comics por exemplo e o criador de Hellboy o jogo tem uma história original mas com o criador de Hellboy envolvido né e o combate do game ele parece um combate bem meio 1 vs 1 assim né embora tenha mais inimigos no mapa mas ele parece um combate mais cadenciado e mais focado pra um inimigo onde você precisa esquivar, acertar times, etc o que me parece interessante de certa forma, se for bem executado pode ser até uma pequena surpresa aí e pra quem gosta de Hellboy eu acredito que seja um baita de um título chegando onde pra mim aqui é um dos maiores títulos deste mês né nós temos o Assassin's Creed Mirage um jogo onde vai se parçar com a história do Basim que é um personagem lá de Assassin's Creed Valhalla e aqui nós voltaremos às origens dos Assassin's Creed as origens que eu falo é o molde de Assassin's Creed mais antigos menos massivões, abertões, gigantes e mais focado naquele estilo um pouco mais fechado né um pouco mais ali sem ser o RPG que muita gente acabou criticando dos Assassin's Creed embora eu goste das duas temáticas eu estou bem animado pra voltar um pouquinho aos moldes antigos porque eu também acho eles muito bons e o Mirage parece estar excelente vendo ali as gameplays né os gráficos o jogo parece estar muito bacana eu confesso que eu estou bem animadinho e eu acho que faz um tempinho que eu não fico tão animado pra um título de lançamento de um Assassin's Creed assim e eu espero que seja um baita de um game temos um dos maiores survival horror desse ano que é o Alan Wake 2 né o jogo puxa muito mais pra ter mais que o survival horror do que o primeiro jogo lá que era mais ação né e aqui né o jogo é jogado também em terceira pessoa onde vamos jogar com dois personagens né que é o próprio Wake e a saga Anderson e vão ter duas histórias ali meio que separadas mas ao mesmo tempo conectadas né e o jogo parece estar muito bacana a atmosfera desse jogo parece estar simplesmente incrível a gente tem algumas mecânicas ali que já foram utilizadas ali no próprio Alan Wake 1 por exemplo e a vibe que esse jogo está dando me parece algo muito interessante né os elementos da história e tal essa conexão entre os dois personagens e as coisas acontecendo ali porque a história conta ali né do Wake numa dimensão alternativa né tentando escapar escrevendo uma história quanto essa gente do FBI vai viver a história então é muito interessante e estou animado também acho que vai ser um dos survivors bem massa desse ano aí e nós temos aqui um dos meus títulos bem esperados Lords of the Fallen o reboot aí do jogo Lords of the Fallen que é o primeiro Souls-like que existiu né o jogo que era muito mais lento agora parece bem mais promissor muito mais interessante os chefes parecem estar muito bem feitos e criativos com diversas fases e fases bem ali marcantes né tanto no visual quanto no estilo dos bosses além de ter uma mecânica nova que é um umbral onde a gente vai cruzar meio que esta outra dimensão conforme a gente joga então tem momentos do jogo que a gente precisa ativar essa dimensão umbral as vezes para passar uma área porque o caminho as vezes está obstruído e tal mas nesse plano umbral por exemplo a gente passa sem ele estar obstruído isso tem a ver com a mecânica do seu personagem falecer no jogo por exemplo é que você vai para este plano então está muito bacana é um Souls-like aí também junto com o Eyes of P eu acho esse ano a gente está com dois Souls-likes bem assim que podem marcar o gênero dos Souls-likes aí e nós temos o lançamento do Sonic Superstars que foi anunciado muito rápido né foi alguns meses atrás e já atacaram a data para outubro um mês que já era bem turbulento mas o Sonic Superstars volta às origens do Sonic 2D tentando trazer alguns elementos novos tentando consolidar novamente a franquia entretanto no 2D no 2D que eu falo é o plataforma né e o Sonic parece estar bem bonito né eu vi ali os trailers e tal eu achei bem interessante e chamou bastante a minha atenção eu espero que os caras consigam fazer algo bem criativo e divertido nessa franquia que tem tantos altos e baixos aí né mas é o lançamento aí do Sonic 2D chegando agora em outubro nós temos também o lançamento do Wargroove 2 eu joguei um pouco do primeiro game o primeiro game é um jogo ali de RPG táticos por turnos né e a gente tem agora o lançamento do Wargroove 2 que também tem essa mesma pegada onde a gente tem personagens diversos personagens e um combate bem interessante né que funciona de uma forma muito criativa e você poder construir as paradas ali no meio do combate né é tipo uma lutinha como se fosse um Age of Empires por um turnão ali tático é muito bacana esse jogo além de ter pixel art muito bonita né um estilo artístico bem bacana pra quem curte esse gênero é um baita de um jogo temos o Detective Pikachu Returns esse jogo aí que saiu primeiro lá no Nintendo DS né e agora temos o Returns aí no Nintendo Switch ele é uma sequência né desse Detective Pikachu e aqui a gente vai controlar né o personagem junto com o Pikachu resolvendo diversos mistérios é um jogo com uma vibe bem diferente uma vibe bem investigativa de conversar com personagens e tal descobrir o que tá acontecendo só que tudo dentro de um universo de Pokémon aí como diz o nomezinho né Detective Pikachu e nós temos o City Skylines 2 o City Skylines basicamente é um construtor um simulador de construtor de cidades né e aqui basicamente é uma coisa entretanto com muitas melhorias e uma construção de cidade bem mais robusta né conhecida ali em relação original onde ele vai ter melhorias por exemplo na inteligência artificial melhoria nos trânsitos por exemplo diversas melhorias melhorias nas capacidades de criação customização então é um jogo né uma evolução do primeiro jogo mantendo aí a mesma coisa do primeiro mas adicionando elementos novos e melhorando também coisas que já estavam no antigo jogo aí pra quem é um viciadão nesse construtor de cidade aí vai se sentir feliz né porque o City Skylines é bem completo e nós temos o Ghost Runner 2 e guys eu tava achando que o Ghost Runner 1 tinha lançado ano passado já é de 2020 o jogo já faz um tempo né Ghost Runner é um jogo de primeira pessoa onde você tem a sua espadita ali diversas ferramentas e você vai descendo o sarrafo e inimigos é um jogo bem frenético rápido onde você passa por diversos cenários lutando com os inimigos e etc um jogo bem bacana né muito acelerado ali e com essa temática ficção científica pós-apocalíptico também e a sequência claro tá mantendo essa mesma vibe do antigo jogo do Ghost Runner 1 que é bem bacana e nós temos aqui o Endless Dungeon que é um jogo de ação tático rugelite e você vai lutar com diversos inimigos proteger o seu cristal ou seja ele é meio que Tower Defense também conforme vai vindo ondas de inimigos então você precisa construir as paradas e tal ao mesmo tempo que você luta ali com os personagens também pra poder defender você não fica só assistindo os bichinhos vindo e as torrezinhas batendo neles como alguns Tower Defense é um jogo que parece bacaninha tem uns gráficos ali versão top down e tal mas bem bonitinhos e pode ser um joguinho bacana aí pra quem curte esse estilo Super Mario Bros Wonder pois é Sonic plataforma e Mario plataforma agora também fazia tempo que não tinha um jogo do Mario plataforma e vai ser briguinha dos dois embora o Mario sempre tem mais sucesso nesse estilo mas Super Mario Wonder parece estar bem bacana bem divertido sempre os caras adicionam muitas mecânicas fórmulas diferentes que deixam o jogo mega divertido os caras sabem brincar com a diversão e o Mario Wonder por exemplo a gente tem agora a forma do Mario elefantinho enfim muitas mecânicas novas pra inovar dentro desse gênero plataforma que vem desde quando não tinha nem nascido e estou animado pra jogar isso porque fazia um tempo que a gente não tinha um novo título de lançamento de Mario plataforma e esse daí eu acho que é um joguinho que eu vou pegar pra brincar bastante e nós temos o Metal Gear Solid Master Collection que particularmente eu acho que vai ser a bombicha do mês de outubro esse jogo aqui ele vem com jogos do Metal Gear o Solid até o 3 que é muito bom mas por exemplo o Solid vai ter apenas até 30 fps o 2 e o 3 vão ter 60 fps enfim por um full price sendo vendido a 300 contos sei lá estou falando aqui porque é um lançamento porque eu particularmente não dou um centavo pra isso aqui não porque me parece muito zoado outro lançamento que nós temos é o Forza Motorsport esse jogo do Forza que é voltado mais para simulação para ser algo mais realista do que o outro Forza o Horizons e aqui ele era o oitavo título da franquia eu falo era pelo fato de que é um rebote da série então eles abandonaram o último que lançou o 7 esse aqui volta ali a numeração normal agora e é um jogo que uma das coisas que ele ostenta muito são belos gráficos os jogos de corrida tendem a ser muito bonitos a galera até posta foto de carro na OLX fingindo ser carro de verdade e na verdade é Forza de tão bonito que é o negócio então basicamente nós temos esse título de corrida e por último nós temos aqui junto com o Assassin's Creed para mim o melhor lançamento do mês que é o Spider-Man 2 cara estou muito animado para chocar cara mas o Morales o Spider-Man é muito bom é totoso você ficar andando pela cidade o combate é bom demais e aqui né para mim tem tudo para dar certo a fórmula já está lá só tem uma história boa e adicionar algumas coisinhas novas que seja bacana que está ótimo né o Spider-Man tem tudo para ser muito bom aqui a gente vai jogar tanto com o Peter tanto com o Miles Morales né e eles serão personagens que irão se alternando conforme a história vai avançando né então um baita de um lançamento também aí em outubro né que eu estou bastante animado para jogar e basicamente é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no Popovs até a próxima e tchau 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 tchau